Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, trazendo um jogo que eu tava aguardando o lançamento dele galera, que era o Bug Academy Não sei se vocês vão lembrar, mas eu trouxe a demonstração desse jogo aqui no canal E agora finalmente saiu a versão final né Até queria agradecer os desenvolvedores que eles me mandaram a chave do jogo em antecipado E achei muito legal isso aí, e vamos lá conferir galera Aqui estamos com a nossa mosquinha galera É muito da hora, esse jogo aqui eu lembro que é muito relaxante jogar ele É muito da hora Essa parte aqui ó, classe 1, moscas Porque agora é o seguinte galera, a demonstração ela tinha alguns níveis só e agora tem vários outros Tem muitas coisas novas, muitas fases novas né Aqui a gente vai entrar na classe 1 Que tem o tutorial O tutorial eu fiz galera, pra ver o que tinha mudado no jogo, pra relembrar os controles né E eu já tô vendo que no ranking aqui eu tô em 20º Tem um monte de gente aqui na minha frente Eu vou fazer o tutorial de volta com vocês e eu quero aproveitar pra melhorar aquele meu tempo ali Vamos lá Eu vou tentar ser bem rápido ó, siga as instruções e vou para a saída Vamos lá, 3, 2, 1 e foi Tá, beleza, sobe aqui Agora pra cá Agora desce aqui, pega esse aqui Traz aqui Não! Ó, é assim que você perde tempo né Aí ó, beleza Agora vem pra cá, agora pega esse aqui ó Aí tem que ficar apertando lá rapidinho pra ele pegar a velocidade ó Agora deixa aqui Não, não, não Aí beleza Acho que vai dar pra melhorar um pouquinho o ranking Chama as nossas amiguinhas aqui ó Aí Largou, foi Agora Tem que largar elas Eu aperto aqui o botão pra largar Não, larga isso Minha querida Aí, boa Passei Quantos segundos que eu fiz, será? Nossa, eu fiquei em quinto galera Com 31 segundos É, galera Tá bem rapidinho Como que esse amigão que fez com 18 segundos? Aí eu já não sei Eu sei que eu quero ir pra próxima fase Vamos lá A gente abre aqui ó Abre aqui E vamos pra próxima fase Agora sim O primeiro era o tutorial né Agora a gente vai aqui pra lição 1 de 2 Que é das vacas Vamos lá O meu objetivo aqui não vai ser tempo Tá, eu quero fazer tudo certinho ó Todas as vacas escaparam da fazenda Conserte a cerca e traga todas as vacas de volta para a fazenda Eu acho que a gente já fez isso na demo né Essa fase eu lembro que já tinha Mas vamos ver se mudou alguma coisa Tá, vamos primeiro chamar nossas mosquinhas amigas aqui ó Que com elas fica tudo mais fácil Ó, tem 3 vaquinhas aqui, beleza Tem a cerca ali que eu acabei derrubando Ok Deve ter vacas pra esse lado que tá mostrando aqui ó Tem o banheiro também que a gente tem que carregar né Ó, peguei mais uma mosca Agora vamos levar essa vaquinha aqui ó Uma coisa que eu achei bem legal pessoal Dessa versão aqui do jogo é que ele tá em português Achei da hora que eles colocarem em português Porque a demo não tinha, era só em inglês mesmo Ah, essa cerca tá meio bagunçada Vai fazer o que? Deixa assim Agora a próxima vaquinha Aqui ó, aqui tem uma Já pega ela e vamos lá Acho que indo por cima assim é melhor que tem menos obstáculos né Aí, larguei ela aqui O que é esse negócio aqui? Ah, depois é pra eu sair eu acho Que abre aquele túnel ali Tá, vamos pra cá ó Aqui tem outra Ah, mas já vamos chamar mais uma mosca Pra me ajudar ó Nós já tamo numa Cinco moscas eu tô? Não, cinco vacas Quantas moscas eu não sei Ó Ih, eu joguei pra fora Joguei pra fora essa amiguinha aqui ó Aí, seis Agora seis Tá aqui pra esquerda Tem mais ó, tem mais duas aqui Quer dizer, tem até mais que duas Pega essa aqui ó Deixa aquela outra vaquinha que tá bem perto dele pra depois Não, eu peguei um negócio errado Aqui ó Beleza né, eu peguei um pedaço de madeira junto Não era bem o que eu queria Será que eu acerto uma cesta daqui ó? Joguei lá Vamos ver se eu vou aumentar o número lá pra sete Aumentou Eu acredito Eu fiz uma cesta Eu vou entrar de volta Se eu conseguir mais uma Aí eu vou entrar pro basquete galera Foi Lancei Se não chegar certinho Pelo menos ela vai ficar perto né Ó, essa não caiu certa não Tá Oito lá, nove E daí eu lembro que tinha uma lá pertinho Já queria dar dez ó Lancei Tem uma aqui Nossa, acertei mais uma Ficou com oito já ó Eu acertei a cesta galera Agora essa aqui vai ser a última Acertei duas cestas com as vacas Dez Dez barra dez Agora a gente já pode descer aqui ó Boa Abelha rainha pode viver até cinco anos Deposita Ah, eles tão colocando curiosidade sobre os insetos Olha que legal Dois mil e quinhentos ovos por dia Tá bom então Tá, cadê Ih, eu fiquei em primeiro Não, não, você tá de brincadeira Olha o ranking aqui galera Eu sou o primeiro Eu sou o primeiro Eu não acredito Eu vou perder isso aqui depois eu acho né Mas tudo bem Fiquei em primeiro É porque é a cesta galera Eu fiz a cesta de basquete De longe bati o recorde da fase Nossa, olha isso aqui Tira um print do meu recorde Que depois todo mundo vai me passar né Por enquanto Por enquanto tá bom assim Entrega de geladeira O segredo é fazer cesta de longe Tá, ok Você é o entregador Entrega os refrigeradores e máquinas de lavar em todos os apartamentos Boa Tá, vamos lá Pega a mosquinha Agora a gente vai pegar aqui ó Eu falei né Que o meu objetivo não era fazer tempo né Mas já que eu consegui Qual o problema? Mas o que eu vou levar? Qualquer geladeira? Nossa, tá pesado isso aqui Ó, vai Será que a gente consegue? Lançar uma aqui Vai que acerta né Não, não acertou nada né Mas tá bom Tá, pega isso aqui Agora Eu não sei bem qual que era pra eu levar Se era só a geladeira Ou se isso aqui também Deixa eu ver ó Aqui Eu não lembro nem aonde que era Ah, é pra eu levar nas casas Acho que é isso Ó, que nem aqui ó Aqui é pra eu levar o que? Uma máquina de lavar ou uma geladeira? Ah, uma máquina de lavar é aqui ó Dentro do apartamento Ó Beleza Agora aqui ó Será que não vai sair? Não, não vai sair Boa Agora nós vamos voltar ali Nós vamos pegar mais alguma coisa que tem aqui ó Essa aquela geladeira que eu deixei ó Geladeira Daí ele já indica onde é que tem a próxima aqui ó Galera No futuro vai ser assim tá As entregas Nas casas Vai ser tudo feito assim por mosquito Você compra uma geladeira lá na loja Aí o mosquito que vai trazer pra você Tá ó Aqui a máquina de lavar Será que tá tudo pra lá os negócios? Eu acho que tá tudo pra lá Eu vou atravessar o mapa aqui então E vamos lá pegar mais os próximos eletrodomésticos lá ó Ó, vamos pegar esse aqui ó Beleza Ó, tem uma aqui embaixo hein Aqui embaixo tem que ver o que é que precisava Era uma máquina mesmo ó Máquina de lavar Agora nós vamos pegar o próximo O próximo nós vamos pegar o primeiro que tiver aqui Vai à geladeira mesmo Tentar subir Porque tem que ser lá no segundo prédio Força meu querido Força Força Aí Aí mais uma aqui ó Mosquinha Bom, agora a gente desce aqui ó Não, aqui não é É no debaixo No debaixo eu vi que é a geladeira que precisa ó Detalhe que a entrega pode ser feita de qualquer jeito Você pode largar o negócio ali Que não tem problema né Nossa, a gente vai destruindo os prédios já Agora eu queria levar uma maquininha daquela de vermelha Essa aqui é a máquina de lavar ó Não, 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 não Isso aqui ó Aí Uma que é mais rápida e segundo Que eu já vi um local ali Um apartamento que tá precisando É aqui ó E as musiquinhas né galera As musiquinhas são muito da hora Aqui ó Aqui precisava Agora vamos pro próximo Que daí se é geladeira ou máquina de lavar eu já não sei Ó, tem uma mosquinha aqui em cima ó Boa Peguei ela Nossa, dá pra ir pelo subterrâneo Eu não lembrava disso Tá, peguei isso aqui Vamos tentar ir por baixo Vamos ver se é mais rápido por aqui Ah, por aqui não sei se tem passagem Nossa, que bagunça que eu fiz Tá, vamos lá pro prédio lá do canto Lá da esquerda Ó, aqui tá precisando E é a máquina de lavar mesmo Agora tinha que ver o último que falta O que que é Eu acho que é pra cá né Que é o último que falta É aqui? Onde que é? Ah, é aqui ó E é uma geladeira Deixa eu pegar mais um mosquinho ajudante aqui pra mim Vamos por cima Vamos voando por cima A gente pega a geladeira lá que falta Aí, cheguei, cheguei Pega a geladeira Não, a geladeira Não, a parede Sabe o que eu vou fazer? Eu vou indo pelo céu Vou voando ó Boa Boa Agiliza Agiliza Tem que ver se pra ganhar as três estrelas tem que ser rápido ou não Eu queria ganhar todas as estrelas Se for possível né Chegamos Ah, eu acho que eu perdi uma estrelinha por causa do tempo Se eu bati recorde naquele lá aqui eu demorei demais Olha lá Beleza, saímos galera Eu não fui tão bem aqui né Lógico Mas ainda fiquei em sétimo Tá bom Deixa eu ver se aqui alguém já tirou meu recorde daquela outra Ah, tem que voltar depois lá Ah, depois a gente vai lá ver Vamos pra próxima aqui já Olá galera Meu recorde 2,15 Eu quero saber se alguém vai tirar meu recorde aqui Qual que é a próxima? Esse aqui da torre né Ah, esse da torre era bem divertido Era bem divertido esse aqui Ó, construa a torre a mais alta possível Não há limite de tempo Você não precisa se apressar Ah, mas o negócio do recorde é quem faz mais alto? Será? Tá, é pra vir pra cá ó Venha, venha vocês minhas queridas Tem que trazer até onde? Até aqui o 10 pra ganhar a estrelinha né Tá, vamos pegar os blocos maiores pra deixar aí embaixo Ó, tipo esse aqui ó Esse aqui eu vou deixar aqui Se bem que talvez seja melhor eu fazer diferente Vou tentar usar uma estratégia mais arriscada eu acho Ó o que eu vou fazer Eu vou pegar aqui ó do lado, assim ó Fica difícil de controlar Aí Ó Aí, aí ó aqui Ó Isso que eu queria fazer galera Vocês acham que é uma boa ou não? Ó, soltei Não! Não era pra derrubar Ah Ah sim, vai ser difícil Vamos deixar assim mesmo ó Deixar assim que é mais estável né Ó, mais estável aqui ó Agora nós vamos pegar mais um daquele verde Que é esse aqui ó Esse aqui Aqui, beleza Uh Uh, beleza Aí Beleza Eu acho que eu estou com muitas Muitas, é Mosquinhas Eu vou largar umas Dá pra ir largando uma se eu quiser ó Cadê quando eu bato aqui que está fazendo muita força ó Queria fazer um negócio mais suave por enquanto Aí Nossa Aí Aí, isso assim ó Beleza Depois eu trago mais se eu precisar Mas por enquanto eu acho que só essa daqui está bom Pega mais um verde aqui ó Aí, beleza Ficou bom assim hein Não, assim não está muito bom não Aí, aqui Aí, tá bom assim Tá bom Tá aqui Aí, beleza Ficou bom galera Estamos chegando Não tem limite de tempo né Já que você falou que não tem limite de tempo Vamos colocar uma outra peça agora Ah, vou precisar de mais mosca Vou precisar de mais Aqui ó Esse vermelho eu quero ó Não, não, não Aí, acho que ficou bom ó Eu mais uma dessa aqui ó Eu acho que eu estou com um número bom de moscas Porque elas estão Com equilíbrio legal Não, não, não Calma Calminha, calminha Balança mas não cai Balança mas não cai Deixa eu sair daqui Tá ficando meio complicado isso aqui Mas tá bom Isso aqui ó Tá bem equilibradinho ó Quer dizer, tá quase bem equilibrado Aí, aí, aí Assim ó Ficou bom Agora pessoal Eu estou ficando com um problema Vai começar a perder o equilíbrio Se eu deixar dois Assim, um de cada lado Vai começar a se formar Como se fosse duas torres Ah, isso aqui é bom ó Vou botar esse verde agora Para dar uma estabilizada Esse aqui o ideal Era colocar de pé né Se eu colocasse ele de pé Imagina Ó, ele ia ganhar bastante altura Mas como é que vai fazer Parar esse negócio de pé? Será que a gente tenta? Se eu derrubar essa torre inteira Aí eu vou sair com uma estrela só mesmo Quero puxar um pouquinho para a direita Aí, deixar bem no meio Ó Soltei e vazei Subiu bastante Subiu bastante Não Calma, calma, calma Calma Vai dar tudo certo Tem que estabilizar Vou sair Estabilizou Estou no Estou no oito galera Se eu tivesse mais um Nossa Nem um verde de pé não dava Tem que ser bastante ainda É bastante coisa que eu tenho que colocar ali ainda Vamos pegar esse azulzinho aqui Esse azulzinho está com cara que vai dar certo Tá, estabiliza Estamos subindo galera Vai dar tudo certo Eu acho Ah, vai dar muito errado Vai dar muito errado galera Eu vou tentar mesmo assim Agora desce Respira Respira Ah, estabilizou Estamos no oito Subiu por oito Falta dois Se eu chegar no dez Vai ser o top Eu quero saber qual que é o recorde da galera Deve ter gente que conseguiu chegar lá mais alto Mais alto que isso, né Não Calma Estou balançando muito Foi, foi, foi Foi Nossa galera Chegou pertinho do nove Pertinho do nove Mas essa peça verde Mas essa peça verde aqui no meio Olha isso Essa aqui de pé Tá muito doido isso aqui Se tivesse mais uma peça verde Eu ia pôr mais uma de pé Aí eu quero ver Como eu tava indo lá pro outro lado Se não tem nada Pra cá não tem uma peça verde aqui? Nossa, tem várias verdes aqui Peraí que tomar cuidado Pra essas peças não caírem Não derrubarem tudo no meu negócio lá E eu acho que eu vou deixar uma verde por último Deixa eu ver como é que tá aqui, ó Uma verde agora não dá certo Então eu vou pôr uma de um quadrado Ou pode ser até aquele do cubo Por esse aqui, ó Esse quadradinho aqui, ó Esse cubinho aqui, né Não, o que eu quis dizer do cilindro, né Por esse aqui Aí depois a gente põe a verde de pé por cima de tudo E vai dar dez Peraí, calma, calma Foi Tá balançando Tá balançando um pouco Mas acho que vai dar Não caiu Não caiu, galera Agora eu vou colocar o verde Porque se não Se eu for colocar de outras peças Eu vou ter que colocar mais duas peças E do verde é uma só Então se o verde der certo Vai ser muito sucesso Peraí, vamos primeiro deixar a peça aqui, ó De pé Porque eu tenho que fazer a A pegada certa aqui, ó Não, ainda tá torto Agora tá bom Lá vamos nós Estamos subindo pro topo da torre Essa aqui Se essa peça aqui ficar de pé Ele tá balançando muito Não, não, não Eu derrupei tudo, galera Eu derrupei tudo Era só aquela peça Eu tinha certeza que eu ia conseguir nível 10 Mas tá bom Nós ficamos com duas estrelas ainda Eu não vou tentar tudo de novo, não Talvez outro dia eu tente Eu vou sair daqui Isso sim Tá, eu consegui O que é esse 521 aqui? Agora eu não entendi 521 Ah, é a altura, né? No 5 Então quer dizer que esse amigão aqui chegou até o 13 Você é doido, galera? Eu tava batendo pra chegar no 10 Ah, uma coisa que eu esqueci de prestar atenção Que eu não prestei atenção, galera É que a gente começa com as moscas São essas fases que eu tô fazendo Depois a gente joga com vagalumes Depois com mosquitos E aí com abelhas Então a gente joga com insetos diferentes Achei bem da hora isso aqui também Olha lá o meu recorde Tá ali ainda, galera Tá ali ainda Pessoal, é o seguinte Esse vídeo já tá ficando um pouquinho longo Então eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, pessoal Se gostaram, já sabem, né? Não esqueça de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais E se vocês quiserem a continuação, galera No próximo episódio a gente já vai trazer fases novas, tá? Ó, essa fase do castelo aqui Eu acho que não tinha, ó Jogando vacas Tem várias fases aqui que parecem ser novas pra mim, ó Cogumelos e tudo mais Beleza? Então coloca nos comentários aí, galera Se vocês querem ver a continuação E até o próximo vídeo Falou, galera Tchau, tchau